Eu conheci um paraíso cheio de búfalos, me hospedei nesse domo estranho, visitei essa obra que parece não ter fim, passei por essa ponte da época do império, abracei uma figueira mais velha que o Brasil e descobri o parque mais incrível e mais bonito de todo o Rio Grande do Sul. E o melhor, não viajei 300 quilômetros de Porto Alegre pra fazer tudo isso. Vem, Quelzinga, aqui que eu te explico. No vídeo de Picada Café eu pedi pra vocês indicarem outros lugares pra eu visitar no Rio Grande do Sul. Vocês mandaram muita coisa, mas talvez ainda sejam lugares bem conhecidos. Por isso, resolvi montar meu próprio roteiro pra surpreender as suas pessoas. E esse roteiro que você vai ver hoje inclui Vale Verde, Candelária e Novo Cabrais. Tenho certeza que nunca ouviram falar. Ou vai dizer que tu já conhecia isso aqui? Ou isso aqui? Ou sabia que tinha esses bichos aqui? Não me conta que eu não sou dinheiro, eu sei que tu nunca pesquisou esses lugares. Começando por Vale Verde, eu vim parar numa nova e pequena cidade de nem 4 mil habitantes e quase 30 anos de idade que fica na região do Vale do Rio Pardo. Vale Verde, antigamente, já foi chamado de Ringal, como uma homenagem aos primeiros imigrantes que vinham do Vale do Reno na Europa. Depois virou colônia dos Melo e Vila Melos, pela influência da galera que tinha esse sobrenome, obviamente. E só em 1995, depois que a cidade se separou de General Câmara, que passou a ter o nome de Vale Verde. Bem, e só pelo nome da cidade dá pra entender que tudo isso é verde por causa das florestas e que fica num vale. Mas, na verdade, a cidade deveria se chamar Vale do Balneário Monte Alegre, porque é exatamente aqui, na dita melhor praia de água doce do Rio Jacuí, onde toda a galera de Vale Verde gosta de se reunir quando não tá fazendo nada. No caso, hoje tá vazio aqui porque eu sou a única pessoa que não tô fazendo nada, né, eles tão trabalhando, que é dia de semana, eu acho. Mas como eu não vim me potear na água porque é outono e tá um pouco frio, e também porque eu fico feio de sunga, resolvi andar 20 quilômetros do centro da cidade pra conhecer este lugar, a Morada dos Búfalos. Na verdade, a Morada dos Búfalos não é aquela casa ali, tá, porque aquela casa é do pessoal que mora aqui e que cuida de todo esse espaço. Aliás, aquela casa de 1873 e estilo açoriano. Esse é aquele momento que você mostra que você tá assistindo os vídeos do Euzing e dá muito orgulho pra sua mãe. Tá, mas sobre os Búfalos, eles são bem mantos, até mais mantos que muita gente. Na real, esse lugar aqui é bem fora de série e fica bem no interior aqui de Vale Verde e tem um monte de Búfalo, tem Búfalo, Bufalinho, Búfalo do Médio e eu não sei exatamente como é que eles criaram todos esses bichos aqui, mas eles fizeram um trabalho muito bom porque a gente chega perto deles e tu faz absolutamente o que que tu quer. É mais fácil passar a mão neles do que às vezes passar a mão em gato de rosto. E se você já ouviu falar em mussarela de búfala, é desse bicho aí mesmo que vem isso. A búfala é a vaca do búfalo, a fêmea no caso. Tá, ficou estranho isso, vocês entenderam? Antes que eu passe mais vergonha, vamos embora daqui. Ah não, eu vim de carro. E por falar em carro, esqueci de falar. Essa foi a estrada que me deu as boas-vindas a Vale Verde. Bem melhor que aquelas placonas manjadas que a gente vê em tudo quanto é lugar por aí escrito, seja bem-vindo e volte sempre. Aqui, o pessoal chama isso de túnel verde. Eu chamaria também porque é meio óbvio o nome. Muita gente gosta de caminhar por debaixo das árvores, o que eu não entendo porque de carro é muito mais rápido. É mais rápido, mas não vai pra todo lugar, pelo menos não anda nesse quilômetro e meio que eu tô tendo o que fazer pra chegar no próximo destino. Por sorte, você só precisa ficar sentado vendo esse vídeo. Eu sofro sozinho por aí. Mas o sofrimento valeu a pena porque no final da trilha havia uma árvore. Mas não uma árvore qualquer, uma figueira de 30 metros de altura e 14 metros de diâmetro que precisaria de 10, 15 pessoas pra abraçá-la. O mais curioso é que essa coisona aqui tem mais de 500 anos de idade. Tão velho quanto a sua avó que viu o barquinho do Cabral chegar aqui por essas bandas. Não exatamente aqui porque eu não tô no litoral e nem no nordeste. Ah, você sabe da história, né? Espero. Você não sabe também, não tem problema, porque vai esquecer tudo o que eu falei até aqui quando eu te mostrar este lugar. Fruta que caiu! A primeira vista pode parecer uma pousada em forma de domo numa das partes mais altas de Vale Verde que acaba sendo um mirante pra própria cidade. E é exatamente do que isso se trata. Ou tu achou que era um laboratório de experiência humana. Esse lugar se chama Eco Valley Experience. E a parte do Experience no nome com certeza é por causa dessa cúpula maluca que a gente se hospeda, também por causa dessa vista acima das nuvens que te faz sentido num episódio dos Ursinhos Carinhososos, e claro, também pelos vizinhos nada tímidos que vêm bem pertinho pra te dar um oi de vez em quando e que te acordam na manhã seguinte com uma gritaria que eu poderia ouvir todo dia sem problema algum. Por sorte, foi aqui que a gente dormiu hoje. Mas dormiu, eu dormi em casa. Por sorte, o dia amanheceu num piscar de olhos graças aos milagres da edição de vídeo e hoje eu acordei obstinado a subir o ponto mais alto e isolado do Rio Grande do Sul. O Cerro Botucaraí, com seus 569 metros de altitude em Candelária. Que mais parece inspiração pra Volkswagen inventar o futebol. Bora, Diana! Vamos, 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 vamos. Mas Diogo, a trilha é difícil, pra ti é impossível, tu viu no site? Impossível é uma palavra inventada por alguém que desistiu. Vamos, vamos. O arqueduto de Candelária foi construído no século XIX por um dos primeiros imigrantes alemães da cidade chamado João Kochenborger e tinha como principal objetivo trazer a água de um arroio pra mover umas rodas d'água. Ele possui 304 metros de comprimento, 3 metros de altura, 97 centímetros de largura, porque não tinha uma régua pra arredondar pra um metro naquela época, e 79 arcos simétricos. Atualmente o arqueduto existe só pra fins turísticos, abriga esse museu todo bonitão e muita gente vem pra cá pra fazer uma foto bem bonita com o arqueduto aqui atrás e com o morro lá atrás. Aquele é o morro que tu desistiu de subir, né? É. Não tu faz, né? Que isso é plano? Que morro? Próxima parada, Ponte do Império. Um lugar plano que o Diogo pode caminhar sem reclamar. Uou, o que tu tá fazendo? Eu te falei que eu perdi o arquivo, ó. Eu tava junto, tu não subiu nada. Eu não vou deixar de enganar teu público. Voltando pra Ponte do Império, essa obra foi construída ainda no século XIX e tinha como objetivo facilitar a troca de mercadorias entre os povos dos Pampas com os de cima da serra. Apesar do nome, nenhum imperador nunca passou por aqui. E nenhum imperador nunca ajudou a pagar a obra toda, que aliás não foi nada barato, foi só um nome no fim das contas que deram, porque era a época do Brasil Imperial. É uma coisa de beleza e imponência indescritível, tão bem trabalhado com esses três árvores. Não por menos se tornou um patrimônio histórico e arquitetônico de Candelária e do Rio Grande do Sul. Pra mim, talvez a parte mais bonita disso tudo ainda seja o que eu encontrei escondido. Aqui nesse buraquinho. A capacidade das pessoas de deixar um negócio desses num lugar desse. Se inscreva no canal e se estiver gostando do conteúdo. Se não estiver gostando, a zera é o fio. Deu por hoje, vim dormir um pouco nesse recanto no meio do mato de Pássio do Sobrado. Na verdade, só queria te mostrar onde eu dormi pra causar um pouco de inveja e pra você conhecer o meu amigo Pato, que eu desconfio que possa ser outro animal porque eu não sou muito bom com apes. Mas chega de descansar. Hoje, finalmente, eu vou conhecer o parque mais bonito e mais colorido do Rio Grande do Sul. Eu só preciso correr porque o outono, melhor época pra visitá-lo, já tá no fim. Este é o Parque Vitec. Já ouviu falar? Em 1962, aqui em Novo Cabrás, um médico ambientalista chamado Acido Vitec adquiriu uma porção de 100 hectares de terras destruídas pela atividade pecuária e pelo desmatamento. Na época, esse lugar não tinha perspectiva nenhuma de se recuperar e ninguém acreditou no que viria a acontecer depois. Anos se passaram e o médico plantou as primeiras árvores e criou um reservatório de água, que hoje é conhecido como Lago Encantado. Mais tarde, trouxe coníferas de todos os cantos do mundo e construiu ilhas temáticas de acordo com a origem e a característica das plantas. Com o tempo, mais de duas mil espécies diferentes de árvores, arbustos e forrações foram dando vida ao lugar. Hoje, o Parque Vitec é um paraíso ecológico visitado diariamente por várias pessoas de vários dos cantos. Se tu ainda não conhecia esse lugar, tu nunca ouviu falar dele, então... Hashtag shame on you. Aliás, o parque fica aberto o ano todo, mas se tu quer ver esses tons de outono nas folhas, adivinha em qual estação do ano se precisa ir. Bem, essa foi a minha viagem por essas bandas do meu Rio Grande. Espero que tenham gostado do vídeo e agora eu preciso da ajuda de vocês para escolher o próximo destino. Só por favor, não me veem a algum lugar onde todo mundo vai todo final de semana. Preciso de lugares desconhecidos, coisas que ninguém sabe. Então conto com vocês aí nos comentários. Bora planejar a próxima aventura! Fui. Oi, eu não vou subir esse daí. Tem problema no joelho, Jenna? Tem os equipamentos aqui atrás também, tá pesado. Não vai? Sério isso? Não, não precisa, não precisa mostrar assim. Pode que precisar, a gente veio até aqui. Não, 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 cara. Mas, a gente veio até aqui, Diogo. Não, tá de boa, tá de boa, não precisa. A gente já viu, o que importa é estar aqui. Mas a gente combina aqui. Não, 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 esquece, esquece, a gente primeiro combina nada. Hum, achei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.